Fala galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS e um bora pra mais um Quando Chega no Global, no quadro que eu basicamente mostro todos os eventos que vão chegar, chegou no servidor japonês e que vão chegar pro Global e também digo a data que vai chegar no nosso servidor, beleza? Então logo pra adiantar pra você que só tá aqui por causa disso, vai chegar no Global essa collab dia 6, terça-feira. Infelizmente vai demorar um pouquinho. Mas enfim, bora pros eventos. Temos aqui 3 moots de login, tá? Então se você entrar antes de resetar o dia dentro do game, por exemplo, atualização vai terminar ali 2 da manhã. Top, você entrou assim que terminou. Beleza, você vai garantir o seu shake-in. Depois que girar 4 da manhã, que é quando gira o dia dentro do game, você já vai pegar os outros 15 tickets e consequentemente aí já vai ter 3 moots basicamente no mesmo dia, tá ligado? Mas vai ter que entrar assim que a manutenção sair. Beleza, depois disso você vai pegar aí 70 diamantes dividido em 12 vezes sem juros, beleza? No carnê. É basicamente isso que temos de shake-in. Bora agora aqui pro correio pra ver o que meu manaçúcar já pegou aqui. Vamos lá. Aqui, ele nem pegou, vou pegar aqui pra ele. Tem um diamantezinho, op. Tem mais esses itens aqui de evento, padrão, né? Mais itens de evento. Possivelmente isso aqui é de login, tá? Aí o pessoal do JP acaba... Login não, desculpa. De... Do Twitter. O pessoal mete o louco e pega tudo que eles propõem lá pra galera. Ó, mais 5 diamantes. Esse aqui eu acho que a gente vai pegar. Pode ver que não tem RT aqui no meio. Esse aqui é bem difícil a gente pegar esses 5 diamantes, mas eu vou pegar aqui o meu manaçúcar. Isso aqui a gente pega normalmente, padrão. E o que temos mais aqui? Mais 2 diamantes de manutenção, possivelmente. E... Isso aqui padrão também. Top. Bora pro painel. Painel a gente tem mais um mute, beleza? Mais um mute aqui. São... Né? São 10 tickets. E também mais bigorna, SA, martelo, pingente, pedra roxa, bem padrão. E quando você pegar tudo isso, todos os tickets, fazer todas as missões, você vai pegar esse item e coloca um personagem direto pro level 90, sem utilizar nenhum outro item. Só ele. Tá bem legal. Faz você economizar bastante pingente. Temos a roletinha. Bora lá. A roleta aqui tem esses itens especiais, como vocês podem ver. Tem a skin aqui do Ban, que é o protagonista. E também tem um baú de relíquia, que você vai poder fazer a relíquia das collabs. Também tem essa caixa aqui, que tá bem interessante, que você pode pegar esses itens aqui. Um deles só, tá? Só um deles, infelizmente. Mas você vai pegar bastante dessas caixas aí. Tem outros lugares que vão dropar elas também. Então você pode juntar, tentar abrir tudo pra ver se seu drop é melhor. Enfim, é isso em relação a esse eventozinho aqui. Temos uma torre. Eu vou até fazer essa torre junto com vocês, tá? Eu quero ver se tá desafiador ou não. Mas quando você chega aqui no... Pra cumprir uma missão do painel, tem que chegar até nesse andar aqui, tá? Enfim, eu vou trazer vídeo já pra vocês, a gente fazendo aquele teste bolado. Só sei que a collab tem um danozinho a mais aqui, se eu não me engano, tá? Cadê? Deixa eu dar uma clicada aqui. Aqui, ó. Isso também deve ter mais 100% de dano, ou então de resistência. Enfim, eu vou tentar fazer com um personagem normal mesmo, sem collabs, tá? Bora aqui pro Final Boys. Temos um Final Boys, cara. Isso aqui é bem legal. Por que, meu mano? Porque dá 35 diamantes tranquilamente daqui a duas semanas, tá? Então é muito bom. Não tenho que reclamar, cara. Além desses 35, você ainda vai pegar aqui mais uma skinzinha do garoto. E mais 5 diamantes aqui. SA, pingente, enfim. Bem da hora também. Tem lojinha também, pra você que não tá ligado. Tem mais dessas caixas, como eu falei, que você pode pegar até diamante. Mais uma caixa de relíquia, SA, pingente. Enfim, tá muito maneiro o martelo. Cara, tá bem safe. Eu já vou fazer vídeo fazendo aquele teste bolado. Vendo se tá difícil, se tá fácil. Padrão. A compimeta, pra você que estiver interessado, é essa aqui, ó. Compizinha de desconhecido. Com equidna. Infelizmente, se você não tiver ela, pode ser que dê uma atrasada. Mas, padrão, no global, vou trazer compis pra você tentar garantir aí o seu top mais alto pra garantir o máximo de recompensas, tá? Com ou sem ela. Já tem dois eventos aqui, spoiler, da semana que vem. Aquele eventozinho do Hulk, que você fica abrindo o baúzinho, pode pegar diamante também. E aquele outro evento, esse aqui eu acho que é aquele de... Cara, nem sei o que é evento desse aqui do Hulk, velho. Enfim, deve ser algum eventozinho aí padrão. Cashback. Pra você que gastou uma quantidade de diamante, você vai poder pegar alguns itens de volta aqui, né? Como uma recompensa por ter gastado o Dimas. Se você gastar até 900, você vai pegar até mais um baúzinho aqui. Um a mais do que você vai receber de graça. Como assim, meu mano, Lê? Você vai ganhar três farmáveis normal. Um no Final Boys, um ali na roleta, outro em outro lugar, que vai ser bem tranquilo de pegar também. E aí, esse aqui é um extra. Caso você tenha perdido alguma skin de collab, alguma relíquia de collab, você vai poder pegar ele pra fazer essa relíquia, tá? Ah, Lê, eu já tenho todas as relíquias de collab. Vai adiantar alguma coisa? Não, porque você vai gastar 900 diamante à toa, caso você não precise gastar, né? Se você for gastar somente pra pegar isso. E depois, esses itens somem, tá? Depois que acaba a collab, ele vai junto, basicamente, depois de um tempinho. Beleza? Aqui temos a lojinha do King padrão, aquele monte de itens que a gente sabe que a gente pode trocar. Eu não vou trocar porque a conta é do Muma no Açúcar. Também temos aqui eventos de gravação da Merlin, que você pode ter desconto na hora de gravar os seus equipamentos. Na hora de retirar algum equipamento UR de algum personagem. E aqueles eventos padrão que sempre temos aí. Filas abertas, rank de jogador multiplicado duas vezes. Aquele negócio que a gente já conhece, tá? É isso em relação ao painel. Continuando. Temos aqui também na Hero Arena, tá? Olha só. Esses dois... Cara, é muito sacanagem, né? Qual o preconceito com o Ban, né? Mesmo que ele não seja um personagem ali que vai... Ele não é de PVP, no caso, né? Ele é só PVE. Ele não tá aqui. Sacanagem. O único personagem que eu peguei na conta do meu Muma no Açúcar. Que triste. Mas enfim, ó. Vamos ter dois personagens aí pra você que vai sumonar na collab. Que é o Zaha e a Yuri. Eles vão estar bufados aqui na Hero Arena. Então, mais um motivo pra você sumonar aí. Só pra dar aquele toquezinho pra vocês. Pra você ficar ligado, tá? E aqui no eventozinho de batalha, a gente vai ter eventos normais. Não vai ter nenhum evento especial. Não temos masmorra, infelizmente. E também temos o banner da collab. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. Aqui, ó. Temos o Ban com o Heit, a Yuri e o Zaha. Que essa Heit basicamente não existe, tá? Eu peguei um monte de personagem. E meu amigo Dimono que eu peguei. Preia, peguei. Enfim, um monte de personagem. O Halkzinho. E não veio nenhum dos dois aqui. Só peguei duas vezes esse cara. Foi bom, foi bom, foi ruim não, tá? Mas enfim. Esse aqui é o Ban, né? A Heit é de 3%. Vai ser feliz. Desejo sorte a todos vocês, tá? Também, galera. Temos aqui um outro evento muito legal. Que é o PVP do Caos. Sim, o PVP do Caos tá aí em dia, meu parceiro, pra gente garantir 100 diamantezinhos. Eu já dei até uma dica bolada, mas eu vou dar novamente, eu vou reforçar aqui nesse vídeo. Se eu fosse vocês... E ainda não começou. Não começou, mas já tem data fixa. Deixa eu ver exatamente quando vai começar pra você já ficar ligado. Porque você vai começar no JP, já tem data aqui pro JP. Então, pro Global também vai ser em breve mesmo, tá? O PVP do Caos aqui no JP vai chegar dia 5 do 2, beleza? E vai terminar dia 18 do 2. Então, em breve vai estar chegando no Global. Qual é a cal? Você ficar comprando e destacando o máximo de ticket possível, beleza? Compre o máximo 100, 200, 300 tickets. E quando chegar na hora de jogar o PVP, você vai ter uma vantagem bem legal em relação à galera que fica esperando a estamina crescer aqui. Ou então, aquela galera que fica gastando diamante. Você não vai ter que fazer investimento nenhum. Pelo menos nesse início aí. Você vai ter uma longa vantagem em relação aos outros que não se prepararem, beleza? Então, essa é a minha dica aí pra vocês. Tá chegando aqui no JP. Em breve vai estar no Global também. Então, aproveitem pra tentar garantir seus 100 diamantes, galera. Bora aqui. Pra lojinha. Essa aqui são as skins dos personagens, ó. Você vai poder comprar. Essa aqui você não vai poder comprar nenhum com diamante, infelizmente. Só com dinheiro mesmo. A dele, você vai poder pegar de graça, tá? Em alguns eventos aí. Aqui. Se eu não me engano, você vai poder comprar essa aqui, ó. Esse aqui é o tipo de faxineiro. Que roda aí. Enfim. E do cara, você vai poder comprar. Essa aqui que eu acho bem bolada. E essas aqui, lembrando. Todas as outras skins que eu não mostrei pra vocês é tudo com dinheiro, tá? Tudo com cash. Passar o cartão bolado e comprar. Ok? E acredito que é isso, meus manos. Lembrando, se você pegar... Se eu tivesse pegado quatro bans, por exemplo, eu poderia trocar três bans por um personagem novo. Três. E lembrando que só conta quando você pega o personagem quatro vezes. Quatro vezes, tá? Você pega o primeiro. O primeiro não é o maconha. É o personagem. O mesmo personagem que tu pegar novamente, aí ele vai se tornar o maconha. Beleza? Pega o cuidado pra entender, tá? Enfim. Vale a pena, meu mano. Ai, é com você, sabe? É com você. Se em uma rotação você pegou, por exemplo, três desse maluco aqui, aí vale a pena. Aí... Ah, eu peguei três do brabo aqui. Aí eu já acho que não vale. Porque o brabo é o brabo. Vale a pena o pault dele. E vai ser um dos mais jogáveis no meu ponto de vista. Então, pegou mais dupes dele, melhor dupar ele do que comprar outros personagens, tá? Mas enfim, essa é a minha opinião. É o que eu faria. Faça o que você preferir, tá? Vamos lá. Aqui, basicamente, eu não compro nada. Ouro. Eu gosto de comprar isso aqui todo dia, mas na minha conta, na conta do meu Manasuki. Então, ele que decide que ele faz a vida dele. Pode ver o que ele compra aí. Eu, particularmente, não gosto de comprar isso aqui. Por motivos óbvios, é farmado. É farmável, então eu prefiro farmar. Coeda de prata. É só pote. E aqui, eu gosto de comprar essa moedinha aqui de farmar pingente, basicamente, todo dia. Quando eu tô agora, atualmente, eu não tô comprando, porque eu tô focando nos tickets, como eu dei a calma pra vocês. E quando eu tô com pouca moeda de prata, eu gosto de comprar potezinho de vigor pra juntar mais moedas de prata aí com o passar do tempo, beleza? E, galera, de evento é isso, tá? Todos os eventos estão aqui, os melhores e os principais. E aí, eu vou fazer vídeo desse cara pra ver se é realmente difícil. Eu vou fazer da torre também, que eu tô bem curioso pra ver se eles só fizeram ctrl-c, ctrl-v ou se eles realmente fizeram alguma coisinha diferente aí pra gente, né? E antes de a gente finalizar, meus manos, acabei lembrando aqui da skin do Meliodas. Pra você que ainda não maximizou seu Meliodas, rei demônio, em breve, tá? Vai demorar um pouco, mas em breve, se não me engano, não vai ser no próximo Hulk Pass, vai ser no próximo, tá ligado? Vai estar chegando essa skin aqui de milhagem. Você vai poder comprar um conjunto completo somente com as milhas do Hulk. Isso aqui dá pra você juntar tranquilamente, sendo free-to-play, sem comprar Hulk Pass. Eu não compro Hulk Pass e tô sempre juntando, economizando alguns diamantes com essas milhagens. Então, caso você não tenha maximizado o seu melee, é uma boa opção deixar aí de comprar um conjunto e depois meter o louco quando chegar no global. Vai demorar um pouco porque os Hulk Pass estão meio atrasados, mas vale a pena se você não tiver maximizado o seu, tá? Sei lá, deixa uma arma por comprar, uma roupa e um headpiece. No meu ponto de vista, vale a pena, mas depende de você e da sua pressa aí pra poder acabar maximizando, né? Eu maximizei o meu, não vou mentir, mas eu não sabia que ia brotar essa skin, infelizmente. Enfim, é isso. Deixa nos comentários o que você achou a collabzinha legal, mais ou menos, vamos mandar ler. Cara, faltou evento, tá? Mais uma vez aí, no meu ponto de vista. Faltou evento em relação a collab. Como assim, meu mano? Sei lá, um modo história, explicando um pouco. Nem que seja um modo historiezinho básico ali, a gente entendendo como é que funciona um pouco o anime. Ah, entra na torre, aí tem os primeiros vilões ali do próprio anime mesmo, sabe? Enfim, algo mais... Em relação a... Algo mais característico da própria collab, em vez de ser muito Grand Cross, tá ligado? Final Boss é do Grand Cross, tem um cara lá, tem, mas é algo padrão que a gente já conhece. A torre, a torre é basicamente os personagens do próprio Grand Cross. Se ela tivesse feito aqui, ah, só com o personagem, só com vilões, ou então pelo menos se tivesse os vilões. Não sei como é que funciona, se é uma torre, um deus, eu não sei se tem mob abaixo, eu não tenho ideia. Então, alguns outros personagens da própria collab é que seria interessante, tá? Isso aqui basicamente é uma torre que a gente já conhece. Então, não considero que é... Ah, essa torre é por causa da collab. Não, não faz sentido, né? Enfim, mais uma vez pecaram no meu ponto de vista, tá? Um painelzinho, um Final Boss que a gente já conhece, querendo ou não Final Boss, Final Boss. Acabou de sair o dos canos, né? Então, padrão já. E em relação a algo característico da própria collab, não teve novamente. Enfim, é um vacilando nesse sentido no meu ponto de vista. Não é de hoje, é um certo tempo. Mas fazer o quê? É o que temos. Deixem nos comentários o que você achou. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!